Oi amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Gente, resolvemos hoje, já não resolveu, né, na verdade, fazer churrasco. Então, hoje é domingo, gente. E eu vou gravar um vídeo para vocês aí, bem legal. A gente vai gravar, né, um vídeo para vocês bem legal. Já comecei a fazer as coisas, vou colocar feijão no fogo e vou fazer um peixe, gente. A senhora comprou um peixe bem grandão, que eu vou olhar aqui qual é o nome dele. Eu não mostrei para vocês. Gente, ele queria assar na brasa. Ele quer assar o peixe na brasa. Aí eu vou tirar só, como ele é bem grandão, eu vou tirar só três pedaços, que ele quer assado na brasa. Sim, gente. E aí eu vou fazer um almoço aqui para a gente. E mais tarde, eu acho, eu não sei se agora, a senhora vai fazer churrasco. Aí, de carne, vai ser só... a gente vai assar, né? A gente não, gente, porque eu não sei fazer churrasco, não. No dia que faltou energia aqui, o Jair não deixou eu assando as carnes e ficou só cheiro de fumaça. Aí ele que vai assar as carnes, aí ele comprou coxa e sobrecoxa para assar na brasa. Comprou toscana. Toscana. Nem sei falar, gente. Toscana. Comprou de frango. E tem charque também, mas eu vou colocar no feijão a charque. Fazer um almoço bem assim, bem gostoso hoje, sabe? Para a gente. E vamos fazer o nosso peixinho, né, gente? Nunca mais eu comi peixe assim... Quando é peixe cozinhado, eu gosto. E do caldo principalmente, né? E o menino também, gente. É bom dar, às vezes, peixe a ele, né? Tira a espinha direitinho e dá a ele. Aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que Jair não comprou aqui para a gente fazer o almoço de hoje, de domingo. Eu disse a ele que era bom a gente fazer um almoço diferente de hoje. Aí ele foi no mercado e comprou várias coisas. Comprou dois tipos de linguiça, comprou muita coisa. Hoje é sábado. Eita, gente. Hoje não é domingo. Hoje é sábado. Ontem é porque, gente, teve feriado nessa semana, né? Aí eu me confundi, cara. Porque, tipo, a semana está bem longa quando tem feriado assim. Aí eu vou mostrar para vocês aqui as coisas. Já lavei os pratos. Vou colocar a roupa para bater. Mas tem bem pouca roupa, sabe? Só é mais colorida. Que eu não lavei as roupas coloridas ontem. Aí eu vou lavar outra. Pronto, gente. Aí Jair não comprou aqui três limões. Porque a gente ama limão para colocar no frango. Colocar em sopa, colocar em tudo, gente. Jair não que gosta de limão na sopa. Mas eu prefiro vinagre na sopa. Aí eu aprendi a comer assim com o vinagre com ele. Aí ele comprou limão. Que eu gosto de limão para colocar no peixe até também, né? É bom. Aí comprou linguiça. Comprou essa daqui, ó. Que ele já comeu um pedaço. E comprou essa daqui. Que é para mim colocar no feijão. E comprou charque, né, gente? Que no nosso feijão não pode faltar charque. Aí comprou para assar, né? Na brasa. Comprou toscana. Comprou coxa e sobrecoxa. Essas daqui, ó. Para a gente também fazer na brasa. Aí eu vou temperar ela direitinho, bonitinho, sabe? Com alho e colocar os temperinhos. Aí comprou duas dessas. Aí comprou coentro também, né? Que não pode faltar. E comprou esse peixão aqui, ó. Porque, gente, é... A gente não tinha comprado... A gente não comemora, né? Essas coisas de... Tipo Páscoa, essas coisas. Páscoa, Natal. Essas coisas. A gente não comemora. Aí ele comprou hoje, ó. O peixe. Tá vendo? É... Corru... Coruvina. Sei lá. Aqui, ó. Corvina. Corvina. Aí ele comprou um, ó. Grandão. Ele é bem grandão, gente, ó. Foi R$16,85. Aí eu vou tratar ele, né? Porque ele tá congelado. Eu vou botar ele ali na pia pra tratar ele. Cortar ele em rodelinha e vou colocar pra cozinhar. Aí comprou também um saco de carvão, ó. Pra gente fazer nosso churrasco. Comprou um molho de tomate. Comprou cebola. Porque já tinha acabado aqui as verduras, sabe? Aí comprou alface. Pra fazer... Pra fazer... Gente, a Javi tá pedindo pra mim pegar o Minhaeiro. Pra botar a moeda. Que eles tão juntando, gente. Esse Minhaeiro aqui foi a minha irmã que deu a eles. Que deu a Antony. Sim, gente. Deixa eu desligar aqui esse ventilador. Porque ele tá fazendo muito barulho aqui no vídeo. Aí comprou uma alface, né? Pra fazer salada aqui. Os meninos amam verdura. Cebola, gente. E Antony come. Que nem tá comendo um... Sei lá. Alguma coisa normal. Sabe? Uma coisa normal. Ele ama cebola. Então tem que ter cebola na salada. Tem que ter alface. Eles amam isso. Cebola Antony come demais. Cenoura, né? Que eles também adoram cenoura. Então, comprou uma cenoura. Pementão. Que na minha comida tem que ter Pementão e alho, gente. Essas coisas. Não pode faltar. Pementão e alho. Aí comprou alho. Que eu pedi pra ele trazer também alho. Tomate. Pra fazer salada, né? Aí pegou um quinoa de frango. Batata. Que é pra fazer purê. Tomate. É. Comprou um... Um leite também, gente. Porque esse leite aqui é pras meninas Tomar achocolatado, sabe? A achocolatada. Porque aqui tem um achocolatado. Mas o leite tem acabado, sabe? Aí ele pegou um. Trouxe um. Sim, gente. E aí eu vou começar aqui Tratar esse peixe. Eu vou... Deixa ele descongelar logo, gente. Mas antes de tudo. De fazer tudo. Aí eu vou... Colocar as roupas pra bater. Ó, já lavei os pratos. Só tinha copo. Porque ontem a gente saiu pra... Um lanchonete. Ai, a gente comeu fora ontem. Resolvemos tirar um tempinho pra gente. Sim, gente. Ontem à noite a gente saiu com os meninos, né? Fomos pra lanchonete. É... Comer pastel. E a gente comeu fora ontem. Aí, não... Por isso que não tinha prato sujo, sabe? Só tinha mais copo. Porque... Só porque a gente tomou água mesmo. Mas é isso. Aí eu vou começar a dar início ao almoço aqui. Ajeitar essas carnes, né? É... Tratar esse peixe. O menino tá aqui. Mas eu nem vou mostrar eles hoje. Vou mostrar eles no vídeo mais não, gente. Pra evitar, sabe? Em certos tipos de comentários. Aí eu vou gravando nosso dia, nosso almoço. Tudo que eu tô fazendo por aqui. Aí eu já organizei o quarto também. Falta só varrer a casa e lavar a roupa. Que aí a roupa eu vou botar pra bater. Enquanto eu tô fazendo o almoço, a roupa tá batendo no tanquinho. Mas vamos lá pro vídeo. Espero muito que vocês gostem e fiquem até o final. Porque esse vídeo vai tá bem completando hoje pra vocês. E o tanquinho tá desse jeito aqui, ó. Eu tirei os lençóis da cama. Então, vocês vão ver que tá bem muita coisa aqui. Mas não tem não muita roupa, não. É porque eu tirei os lençóis. Sabe que eu sempre tiro duas, três vezes na semana. Sim, gente. Como eu tava falando pra vocês, eu tiro os lençóis da cama duas vezes ou três vezes. Se precisar, né? Três vezes na semana. Sim, gente. Uma coisa que eu ia falar pra vocês também. Geron voltou lá no mercado pra comprar um leite de coco. Pra gente fazer o peixe no coco. E foi comprar um macarrão. Porque aqui tem macarrão, sabe? Mas eu fui olhar agora e o macarrão tá pouco. Então tem que comprar outro pacote pra completar. Mas eu vou começar colocando feijão no fogo agora. E vou colocar o que mais no fogo primeiro. O arroz. Aí vou temperar aqui as coisas e vou mostrando pra vocês. Gravando tudo pra vocês. Vou colocar o celular na ring light pra ficar bem iluminado pra vocês o vídeo. E é isso. Bora lá pro vídeo. Gente, já coloquei aqui a charque. Eu coloquei bastante charque e a calabresa. E eu cozinho só o feijão e a charque logo. E depois que ele já tá pré-cozido é que eu coloco a verdura. Refogo a verdura e coloco aqui dentro. Aí agora eu vou fechar a panela e vou colocar lá no fogo. Porque o feijão ele demora mais. Como vocês sabem. Aí vou cortar. Vou fazer um arroz refogado hoje. Decidi fazer um arroz refogado com cenoura. Aí vou colocar o arroz pra cozinhar também. Porque o peixe, vocês sabem, né? Que ele é rápido. No instante cozinha. Gente, Geron chegou já. Ele trouxe o leite de coco. Tá vendo? Gente, essa aqui. Essa marca é tão boa. Ela é tão consistente. Tão consistente esse leite. Tipo, parece um creme de leite, cara. Ó. Aí ele comprou. E trouxe o que mais? O macarrão. Porque o menino gosta de macarrão. Geron também ama macarrão. Aí ele comprou. Eu vou fazer. Macarrão eu sempre faço por último. Porque é rápido, né? O macarrão cozinha muito rápido. Aí eu faço por último. Mas eu vou fazer um purê também de batata. Ó. Ele trouxe bastante batata. Aí eu vou fazer purê. E quem gosta mais é Geron e os meninos. Os meninos amam a purê. Pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, os brinquedos tá tudo aqui espalhado. O menino tava brincando aqui. Aí eu vou mandar eles juntar daqui a pouco. Porque eu vou varrer a casa. Aí o feijão já tá aqui no fogo. Ó. Não pegou pressão ainda, né? Lógico. Aí aqui eu já ralei a cenoura. E tá com o alho. Cenoura e alho. Já coloquei o sal também. Aí eu vou deixar essa cenoura e o alho refogar. Pra mim já colocar o arroz. E enquanto o almoço estiver no fogo, como eu falei pra vocês, né? Eu vou colocar roupa pra bater. E varrer a casa. E vou começar a guardar essas coisas aqui, ó. Que é tipo... O alface eu coloco numa vasilha com tampa, né? Pra ele não murchar. E o coentro também. Aí essas carnes aqui eu vou guardar na geladeira. Pra assar mais tarde, né? Que a gente vai comer o peixe no almoço. Então eu vou limpar esse peixe aqui. Vou limpar o frango também. Pra deixar já limpinho, prontinho. Vou temperar o frango só com alho. Porque pra assar na brasa, né? Não precisa... Não é bom colocar muita verdura. Gente, e decidimos fazer o quê? Mais alguma carne pra complementar com o peixe. O Jaron disse que é melhor fazer outra carne pra complementar. Porque ele disse que acho que o peixe vai ser pouco. Aí eu resolvi fazer frango no forno com batata. Aí eu já temperei aqui. Eu já cortei o frango. Já temperei com alho. Aí coloquei um... Como é que se fala? Aquele sazãozinho de... Um negócio só de... De frango. Sim, um quinó de frango. Pronto. Aí coloquei cominho e colorau. Aí eu vou deixar aqui pegando o tempero por enquanto. Aí depois eu coloco no forno. E depois eu volto com vocês gravando mais. Gente, voltei aqui, ó. Já tá refogando aqui a nossa verdura do feijão. Aqui o nosso peixe já tá cozinhando, ó. Peixinho. Nosso arroz já ficou pronto. Tá bem soltinho. E o feijão também, ó. Já tá quase cozido. Aí eu vou colocar a verdura aqui dentro agora. E vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho. E pronto. Aí já vou começar... Gente, tá aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá uma bagunça aqui ainda. Aqui, ó. Já peguei a forma pra colocar o frango pra assar. Sim, gente. Aí eu já temperei aqui o frango, ó. Cortei a batata e misturei pra pegar o tempero também do frango. Aí vou botar na forma agora. E já vou colocar pra assar. Gente, já coloquei aqui a carne na forma. Aí já fiz uma salada também. Não, tá cru. E aí vou mostrar pra vocês aqui. Aí aqui, ó. Já cortei a batata pra fazer o purê. O peixe tá aqui, ó. Ainda tá no fogo. Gente, e aqui o nosso feijão, ó. O jacuzinho, ó. Ó. Ó o caldinho, ó. Bem grossinho. Tá vendo? Feijãozinho. Tem bastante carne nesse feijão. Aí eu vou tirar ele daqui agora. Vou colocar a batata do purê pra cozinhar. E o almoço já ficou quase pronto, na verdade, ó. O arroz. Tem uma colher aqui dentro já, porque o menino tava comendo, mas já era uma. Aí o peixe, ó. De coco. Tá vendo? Gente, tá tão cheiroso esse peixe. Que eu acho que tá uma delícia. Aqui temos nossa batata, ó. Ainda tá aqui no fogo. O feijão, né, que já cozinhou, como vocês viram. Deixa eu dar uma estirada nele pra vocês verem como é que ele tá. Ó. Tá bem grossinho esse feijão. Gente, era pra mim ter colocado a charque toda. Só coloquei a metade da charque. Mas tá delicioso esse feijão. E aqui, gente, já tá nosso frango, ó. Coloquei agora pra... Porque, tipo assim, eu coloquei o frango agora, gente, pra assar. Porque... Por conta da carga de energia, né. Como o fogão é na energia, aí forno na energia, TV ligado. Aí... Ventilador. Se não dá curte-se curte. Aí tem que esperar o fogão desligar. Uma boca, pelo menos, pra ligar o forno. Porque se não o contador desliga, não aguenta tanta coisa. Aí eu coloquei agora, ó. Tá vendo? Mas não se tiaça que esse forno, ele é um... É muito quente, cara. Então, é meia hora o frango aí. Gente, voltei aqui, ó. Já a roupa batendo, já. Tá vendo? Essas são só as de cor, gente. É mais roupa de sair. Porque como eu falei pra vocês, a gente saiu, né. Então, é... Tem bastante roupa de cor. Suja. Pronto. Aí essas daqui, ó. Vou colocar na próxima. Aqui é os forros de cama. Aí eu boto na outra batida. Pronto. Aí a batata tá aqui ainda. Embaçou, foi tudo. O peixinho ficou pronto. E aqui. Vou varrer a casa agora, gente, ó. Porque tá... Já juntei o lixo. Aí essa bolsa tá aqui porque eu vou usar ela. Aí lavei os pratos também, ó. Vou só dar um jeitinho aqui. Enxugar essa pia. E guardar esses pratos. Que na verdade é só o prato de que eu usei, assim. Pra fazer comida, sabe? Aí sujou esses daqui. Mas eu já tinha lavado o prato antes. Aí eu fui lavando logo pra não deixar a pia cheia de prato. E o frango ainda tá aqui, ó. Tá na... No forno ainda. Já arrumei o quarto, gente. Também já. Aqui. As camas, né, na verdade. Aqui tá assim. É porque, gente, um menino... Como é que se fala? Veio aqui já e repuxou os forros. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu forrar... E eu vejo ela desforrada. Eu fico endoidando. Eu fico endoidando. Olha pra isso. Tá vendo? Já arrumei aqui. Falta varrer também o chão. E dá um grau nessa sala aqui, ó. Que ainda tá espalhado os brinquedos dos bonitinhos. Eles juntaram, gente. E já só tem esses daqui no chão. Aí eu vou botar lá na bacia o restante. E vou começar a varrer a casa. Só falta varrer a casa agora. Gente, agora vamos lá. É sério. Agora sim, o almoço tá pronto. O purê, ó. Gente, o purê eu passei no liquidificador. Ó. Ele tava mais mole. Só que ele já tá consistente. Por conta que já faz um tempinho que eu fiz. Purê. Au! Gente, me queimei no porninho. Olha, nosso frango embaçou tudo aqui. Pera aí. O frango, ó. Lindinho, né? De bonito. Tá vendo? Aí aqui. Já abati roupa, ó. Um monte de roupa tá aqui no varal. Aí as de... O lençol acabou de bater agora. Só que eu vou almoçar antes pra enxaguar ele. Aí aqui. Deixa eu acender a luz. Macarrão, ó. Ficou pronto. Gente, esse macarrão tá bem soltinho. Vou pegar um gafo ali pra manchar pra vocês. Pera aí. Pronto, gente, ó. Eita, meu Deus. Glória. Me derrubeu o celular. Ó. Ele tá bem soltinho. Tá vendo? Macarrão. O arroz. Vamos lá. O peixe. Como eu já mostrei pra vocês, né? Peixe. E o nosso feijão. Tá super grosso, ó. É porque, gente, ele tá meio sem caldo. Porque os meninos gostam muito de caldo. Então já tirou a metade do caldo daqui. Mas depois você vai colocar mais um pouquinho de água e pronto. E... E o nosso almoço, gente, de hoje vai ser esse. E aí? O que vocês acharam? Peixinho. Arrozinho. Macarrãozinho. Macarrãozinho. E o quê? E o frango, né, gente? Que já tá pronto. Ó. E o frango. E o menino ganhar o quê? Ovo. Ovo de Páscoa. Mostra o teu, Rabu. É. É Páscoa. Ó a felicidade. Já não trouxe três ovos, gente. Até eu ganhei, olha. Páscoa. Eu ganhei Páscoa. Foi. Oi. Ai, gente, eu vou abrir aqui pra eles. Rabu já tá pedindo pra abrir. Ó, eu vou abrir aqui pra eles. Abri. Eles estavam doidos pra ganhar um ovo de Páscoa. Vai. Eita buraca da... Ó, eu vim aqui, ó. Eu pego o teu. Morde. Eita merda. Eu sei aqui dentada. Ó a felicidade. Vai, Gua. Quer que eu abri o teu pra tu? Ou tu vai comer depois? Acho que eu tô na geladeira. Porque fica mais duro, né? Páscoa. Chocolate Páscoa. É. Gente, eu tô... Sim, já não trouxe um reparador de pontas pra mim também. Que eu ajeitei meu cabelo de novo. Vou ficar ajeitando ele direto agora. Pra ver se baixa o volume dele. Ai, o meu tem acabado. Ai, ele comprou esse daqui. É de silicone. É muito bom, gente. Esses reparadorzinhos de pontas. Ai, vou mostrar pra vocês aqui o que ele trouxe. Trouxe manga pros meninos. Ai, kisuke. Tava... Já tava precisando. Eu acho que ele adivinhou. Um açúcar que eu tinha pedido pra ele trazer. Que já tinha acabado o açúcar. Ai, eu trouxe mais carne. Trouxe toscana. Negocinho desse. 91 reais. E essa linguizinha aqui, ó. Que a gente gosta. E nada, ó. Nada. De 91 reais. Nada mesmo. Ficou do ovo, né, eu acho. Põe no mercado esse ovo, pô. Gente, já não resolveu fazer um churrasco aqui pra gente. Sabe? Só pra gente mesmo. Ai, ele tá ali improvisando uma churrasqueira. Porque a gente ainda não tem churrasqueira, né? Eu tava até comentando com ele agora que a gente compra uma churrasqueira. Porque toda vez que a gente vai fazer um churrasco aqui é uma agonia. E, tipo assim, a gente tinha uma fruteira, sabe? Vocês sabem qual era, né? Era que era a nossa churrasqueira. Só que, é... É, a gente fez um churrasco quando faltou energia aqui. E eu não lavei a bichinha. Aí ela enferrujou e não tava pressionando. Mas eu acabei jogando ela. Que a gente fazia o churrasco em cima dela. A gente faz com a grade do... Como é que se fala? Do forninho. Só que a gente usava ela pra apoiar a grade do forninho. Pra colocar as carnes em cima, né? E colocava as braços embaixo. Mas o Geron tá improvisando aqui com dois tijolos pra colocar a grade embaixo. Eu não sei, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês ali o que é que ele tá fazendo. Aí eu já tirei a carne do congelador. A gente só vai assar toscana mesmo. E aquela linguiça vermelha, sabe? Que a gente gosta. Aí ele comprou uma farofa. E comprou um refrigerante pra gente tomar. Aí eu já fiz as coisas. Já dei banho nos meninos. Já tomei banho. Eu arrumei meu cabelo hoje. Que eu disse pra vocês, né? Que eu vou ficar arrumando o cabelo direto agora. Porque meu cabelo é muito. Então ele é bastante volumoso. E precisou dar uma progressiva nele, sabe? Eu nunca dei, gente. Uma progressiva no meu cabelo. O único produto que eu já dei no meu cabelo era alisante. Quando eu nem conhecia, já era um ainda. Tipo, eu era quase criança, sabe? Aí eu dava alisante no meu cabelo. Faz anos isso. Anos, mais de 10 anos. Ô, Antony, pela graça dos... Sim, gente. Aí faz mais de 10 anos que eu não dou nada. Oxe, bota mais de 10 anos. Só 8 anos faz que eu tô com o Jairon. Então, tem que dar uma progressiva nele, sabe? Eu ia deixar ele cachear, gente. Mas eu... Deixa pra lá. Vou deixar ele liso mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas. E o Jairon fazendo aqui a churrasqueira. A gente colocou aqui, ó, tijolo. Tijolo. Aí tem que botar outra tijolo. É. Aí cortou umas latinhas de bebida mesmo, sabe? De cachaça. Aí furou elas assim, ó. Embaixo. Deixa pra vocês mais de 10, tá? Tem vários buraquinhos assim, ó. Aí eu vou pegar o carvão ali, gente. Aí eu já dei bônus, menino, ó. Né, amor? É. Deixa eu pegar o carvão ali. Ele comprou um saco de carvão, né, gente? Que eu tinha mostrado pra vocês. Já. Comprou esse saco de carvão. Comprou essa farofa aqui de milho, ó. Eu nunca comi dessa, não, gente. De milho, não. Já comi de calabresa, bacon. Vem, Javi. Sim, gente. Aí ele comprou dessa daqui, ó. Ela é de milho. Eu nunca tinha comi... Eu nunca comi dessa, não, na verdade. De milho, não. Já comi daquelas temperadas, né? Que tem umas de calabresa, tem umas de bacon. Com várias coisas. Aí a gente vai assar só toscana, ó. E essa daqui, gente, que é uma delícia. Eu amo essa linguiça vermelha. A gente não comprou... Ele não comprou carne de boi hoje pra assar. Porque geralmente a gente... Ele compra carne de boi, é... Cochumol e essas coisas, sabe? E essas linguiças. Mas hoje... Aí vamos comer isso aqui mesmo. E comprou um refrigerante, né? Que é de lei. Aqui é o refrigerante. Aqui tem frango, gente. Que eu ajeitei o frango. E... Eu disse a vocês que a gente ia fazer com frango também, né? Mas não vamos fazer o frango hoje. Botar um aqui. Outro aqui, ó. Não. Um de logo. Aqui. Do fogo. Pera aí, Rafa. Pega aí o cavão. Pega a tesoura, Rafa. Ó, Rafa, não vai pisa aqui não, no chão não. Tá melado. Ah, vai. Ah, vai comigo. Depois tu fala. Falei ou não fala? Pega uma vela. A gente colocou aqui a grade do forninho, ó. Ela é fácil de limpar, gente. Não enferruja, não. Só enferruja se você não limpar logo, né? Mas da outra vez a gente usou ela e eu limpei, lavei ela. Ficou novinha de novo. Vai, fala aí. Só pegar as carna agora, né? Pega lá. Tá me assando? Já coloquei aqui, ó, as linguiças no prato. A gente não vai assar agora. Agora vê como é que ele vai assar. Não sei nem como é que ele vai assar com esses meninos em cima dele, não. E tá tudo chorando pra não sair. Eu não sei nem como é que ele vai assar, não, com esses meninos em cima dele, não. Vai, fala aí. Vai, com o Javi. Pega o Javi. Vem, vida. Tá pra passar a carne? Olha, gente, já botou aqui, ó. Você vai cair. Rapaz, tá pra me sentir no mineiro. Tá quente. Tá mesmo, tá quente, mãe. Muito quente. Agora sim, agora vai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, família. Já tá assando. Eita. Eita. Olha lá. Eita, tá assando. Hum. Família, tá aqui já assando, ó. Antônio tá chorando ali, puta, de castigo. Ficou de castigo porque não obedece. Aí quando não obedece, né? Né, Javi? Javi? Ô, Javi. Quando não obedece, fica aqui de castigo, né? Ah. Virou minha mão porque ele quer ver. E olha aqui, tô aqui, ó. Olha aqui, ó, aqui, tô aqui. E aí, homem, olha tu. Olha, gente, já saiu aqui. Linguicinha. O mini já tá comendo aqui, ó. Tá gostoso, Javi? Tá bom? Goitoso. Ó, gente. Eu vou partir aqui a linguiça deles porque eles estão na agonia pra partir. Eu vou cortar aqui com a faca. Deixar os pedacinhos pequenininhos. Né, Vi? Mãe vai cortar agora. Gente, e aqui ainda continua, ó. Aí ele tá assaltando a fumaça. O secador tava dando muita fumaça. Eu tenho que passar o secador pra ele parar de fumar só. Tô me sentindo no São João, véi. Doente que eu tava vendo. Olha o lagartixinha. Olha o lagartixinha. É isso aí, gente. Vocês nem viram. Olha o lagartixinha. São João é bom aqui, né, não? Tá branquinho seu olho. Tá vermelho. Tá vermelho, menino. Menino, Deus do céu. Hoje não assaram. Hoje, a rua tava toda fedendo aqui. Do que eu perdendo as carnes. Por causa da energia. O pior dia da minha vida aqui. Tivemos que assar todas as carnes da geladeira. Carne de boi, carne de galinha, linguiça, salsicha. Eu ia comprar 5kg de carne de boi, 5kg de carne de frango. Ia deixar no congelador. Ia viajar. Tanto é dito. Ia estragar tudo. Chegar tá tudo podre. 6 dias sem energia. Pedendo a carniça. É o que que tu quer? Tá de meia farinha. Tô carne, é. Não, vida. Fecha não. Vai comer. Eu botar mais farinha aqui pra eles. Ó. Eles amam farinha. Aí a Antônia não quer não a carne não. Você tá comendo ali a farofa. É farinha de milho. Eles amam farofa. Eu vou pegar refrigerante ali pra gente. Tu quer refrigerante, é? Tu pode tomar refrigerante em uma hora dessa? Não. Pode? Gente, outro dia por aqui. E o Geron já foi trabalhar. Gente, eu já saí. Fui na rua hoje. Arrumei meu cabelo e já amarei assim, gente. Tá muito quente, cara. Tá muito quente. Então é impossível ficar com o cabelo desse tamanho solto. Dá muito calor, sabe? Aí eu já amarei ela aqui. Mas eu já fui na rua tentar marcar uma consulta com o Antônia e com o clínico, sabe? Só que eu não consegui vaga. Fui logo cedinho. Fui sete horas da manhã. Aí deixei os meninos com o Geron antes dele sair pra trabalhar. Porque pra você marcar consulta tem que ir cedinho, né? Aí eu fui lá. Logo cedo. Aqui é a clínica do lado. Aí cheguei lá. Ainda bem, não tinha muita gente. Porque essa clínica daqui do lado, ela é a policlínica, sabe? Que é postinho. Ela é muito lotada, cara. E hoje na segunda-feira eu achei que ia estar lotado de gente. Mas não tinha tanta gente. Aí eu cheguei lá. Fui marcar uma consulta pra Antônia. Só que eu não consegui. Porque já tava sem vaga. É uma consulta, né? Com o médico normal não, sabe? Com o clínico. Ela falou que já tava fechado. Porque muita gente é procurando, né? Aí tava fechado não. Tava completo já. Aí ela mandou ir a próxima semana. Pra ver se eu consigo uma vaga pra ele. Aí eu vou próxima semana. Esse mês também ele tem uma vacina que ele não tomou, né? Que eu falei pra vocês, gravei num vídeo que já tem aí. Que ele ficou... Como ele tomou a vacina da gripe. A vacina da gripe é muito forte. Então não dava pra ele tomar a vacina da gripe e a varicela junto. Tem que esperar um mês pra ele tomar a outra. Aí ainda não chegou a data dele tomar essa vacina, sabe? Aí quando chegar a data eu vou levar ele. Aí eu já aproveito e marco a consulta dele. Gente, antes Antônio fazia um barraco pra tomar vacina. Hoje em dia eu levo ele, cara. E tipo, eu não conseguia levar ele e dar vacina nele. E eu e Jairão. Ele só ficava lá quietinho no canto se o pai dele estivesse lá. Hoje em dia não, gente. Ele senta direitinho. Senta no meu colo. E toma vacina assim, de boa, sabe? Isso é bom. Javi, quando vê a agulha, é só Jesus na calça. Uma gritaria só. Pronto, gente. Aí eu vou continuar aqui falando com vocês. Ele nem foi pra escola hoje. Porque eu achei que eu ia conseguir uma vaga pra ele ir no médico, né? Porque eu fui logo cedo, sem ele. Aí fui... Tipo assim, deixei ele em casa, né? Porque era muito cedo. Mas se eu conseguir uma vaga pra ele, como é muita gente lá na policlínica, aí eu vou em casa, dou café a ele e coloco a roupa nele pra ele não ir tão cedo, né? Só que eu não consegui a vaga e acabou que nem deu tempo dele ir pra escola. Mas amanhã ele vai pra escola. Que eu tô correndo atrás, sabe? De marcar uma consulta pra ele já faz tempo já, gente. Mas, meu Deus do céu. É só Jesus na calça. Eu vou conseguir uma vaga aqui. Aí eu marquei lá no postinho que a gente tava. Que a gente tá, né? Nosso postinho, na verdade. Que o médico que eu quero marcar a consulta pra ele não tem no postinho da gente. Aí o agente de saúde falou comigo disso que tem na policlínica. Aí eu fui lá, marcar lá, né? Porque quando não tem nenhum posto, a gente pode marcar no outro. Mas eu não consegui. Aí próxima semana eu vou resolver isso. E ele vai pra escola também. Mas o que importa é a saúde, né, gente? Então bora lá cuidar da saúde. Ele não tá doente, tá, gente? É uma coisa simples. Ele não tá doente. Como é que se fala? Consulta assim, de rotina mesmo. Eu tenho que marcar uma pra Ravi também. Porque Ravi já tá na idade de tomar sulfato ferroso, né? Porque ele já fez dois anos. Então ele tem que tomar sulfato ferroso já. Ele tomou já, gente. Quando ele fez um ano. Mas tem que ficar tomando, né? Todo ano tem que tomar. Então tem que passar... Tem que pegar vitamina... Aquelas vitaminas C pra ele lá no posto. E levar ele pra um médico. Pra um médico passar sulfato ferroso pra ele. E é isso, gente. Eu acho que eu passei... Eu vou passar aqui... Passei aqui, né? Na verdade. Só pra encerrar esse vídeo com vocês. Vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Tô limpando a casa. E coloquei os meninos pro banheiro agora. Pra dar um banho neles. E já não vou ir trabalhar, né? Como eu já falei pra vocês. Não vou lavar roupa hoje. Porque eu lavei ontem. No caso, no domingo. Lavei, deixei tudo limpo. E, gente. O nosso churrasco ontem foi bom, cara. Maravilhoso, sabe? A gente... É difícil fazer churrasco. Mas a gente... Depois que a gente tá nessa casa, né? A gente fez churrasco duas vezes. Tipo, na casa que a gente tava. Na outra, anterior. A gente nunca tinha feito churrasco lá. Porque... Eu não sei. Porque a gente nunca fez. Mas lá era bom pra fazer churrasco assim, sabe? Porque era aberto. Tinha um terraço. Tinha na frente assim. Tinha um... Um cantinho assim. Bem bom de fazer churrasco. Mas a gente nunca fez churrasco na outra. Mas nessa daqui a gente já fez duas vezes. Aí a gente tá se planejando de comprar uma churrasqueira, sabe? Porque aqui pra assar carne na grade do forninho é muito ruim, gente. Porque a brasa, ela paga muito rápido. Aí vamos comprar uma churrasqueira pra fazer um churrasco assim completão. Pra gravar pra vocês. Ainda sobrou bastante carvão. A gente só assou linguiça, né? Como mostramos pra vocês. E toscana. Nem assamos o frango. Nem nada. Não assou o frango. Gente, churrasco é uma coisa que enche tão rápido. Eu comi duas linguiças só e não aguentei mais. Aí coloquei o restante da geladeira que assou. E comemos hoje de manhã. Eu gosto de churrasco, mas gente, de carne. Não sei vocês, mas eu gosto de carne. Sabe? Carne de boi. Aí vamos comprar da próxima. É o refrigerante. Nem o refrigerante a gente não tomou todo. A farofa não comemos toda também. Comemos bem pouquinho mesmo, sabe? Encheu muito rápido. Muito rápido. Aí depois que a gente comeu, eu fiquei assistindo filme um pouquinho. E depois a gente foi dormir. Os meninos deram um trabalhinho ontem pra dormir. Porque ficaram acesos, né? Por conta do fogo. Aí deram bastante trabalho pra dormir. Mas também depois que dormiram, já era. Gente, Ravi tá, tipo assim, deixando o peito, sabe? Durante o dia. Ontem ele passou o dia inteiro. Só mamou uma vez durante o dia e a noite inteira. Antes de ontem, no caso. Aí quando foi ontem também, ele passou o dia inteiro e não fiz peito. Só que quando chegou a noite, ele começou a chorar, 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 chorar. E na noite anterior, ele dormiu a noite toda. Acordou, mas não quis peito, na verdade. Aí quando foi ontem, minha filha, ele adivinhou a noite, viu? Começou a chorar, 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 chorar. Dei peito a ele, mas ele não calou. Não calou de jeito nenhum. Só dormiu enquanto eu não dei o peito, ele não dormiu. Chorou mesmo, sabe? Chorou bem muito. Aí enquanto eu não dei o peito, ele não dormiu. Pronto. Aí até agora eu não quis peito mais. Não tomou peito ainda hoje. Aí, gente, tá mais tranquilo do que antes. Sabe? Antes eu não conseguia sentar. Eu não conseguia... Agora se eu sentar no sofá, ele nem chega perto. Ele só chega perto se ele falar assim, mãe, quero almoçar, quero comer alguma coisa. Tipo, ele só chega perto de mim pra pedir comida. Comida de panela mesmo. E eu tô amando isso, né? Porque eu tô fazendo a jantinha deles, é assim... No horário certo. Pra quando chegar na hora, ele disse que tá com fome, já tem ali a comidinha pronta. Pra ele ir largando o peito, sabe? De vez. Mas tá muito tranquilo. Ultimamente tá muito tranquilo, sabe? Ele não tá me explorando o peito antes. Que tipo, ele não dava sossego antes. E agora eu, ele tá muito tranquilo. Quanto a peito, sabe? Acho que ele tá abusando. Aí eu só tô mamando mais à noite. E nem toda noite mais ele tá mamando. Tem noite que ele passa a noite toda dormindo. E não quer peito de jeito nenhum. Mas ontem ele quis peito, né? Passou a noite toda querendo o peito. Mamou, na verdade. Mais de uma hora, mamando. Pronto. Aí dormiu. E não quis mais peito. Até agora. E vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. Vou... Tô toda suada, gente. Ó. Por isso que eu não deixo o cabelo solto, tá vendo? Mas eu vou deixar ele assim, arrumadinho sempre, sabe? Porque quando eu for sair, tipo, pra algum lugar, a gente sempre tá saindo agora pra lanchonete, pra pracinha, com os meninos à noite. Então eu tenho que ter com o meu cabelo assim, né? Arrumado. Aí quando eu vou sair com ele, eu solto ele, sabe? Mas quando eu tô em casa assim, pra fazer as coisas também, aí eu coloco uma liguinha nele e deixo ele amarrado. Mas eu não vou fazer piton nele mais pra não amassar nem nada. Sim, vamos lá. Gente, tem só esses pratinhos aqui, ó. Tem só esses pratinhos aqui que foi da noite, né? Que a gente comeu farofa. E eu usei essa sadeira aqui só pra esquentar a linguiça, sabe? Que a gente assou. Pra tomar café com ela hoje de manhã. Pronto. Aí só tem esses pratinhos assim, pipoquinho mesmo. Aí aqui, ó. Tem a grade do forninho, né? Que eu vou lavar. E, gente, isso aqui sai, ó. Com uma facilidade e assim. Fica novinha. Toda vez que a gente usa, eu lavo. Mas é muito fácil de lavar. Não fica grudento, sabe? Não fica preto. Ah, eu já organizei aqui o quarto, ó. Tá vendo? Esse aqui também, ó. Coloquei. Gente, esse esforro fica aqui porque vocês sabem por quê, né? Meu guarda-roupa tá literalmente sem espaço. Então eu tenho que deixar ele aí em cima. O ventilador tá aqui porque durante o dia a gente usa esse. Só que o calor tá tão grande que a gente tá ligando esse e o grandão junto. Sabe? Pra dar conta do calor, cara. A gente bota um na mesa. Um aqui na mesa. E o outro aqui, ó. Nesse cantinho aqui na cadeira. Pra dar uma ventilação nessa casa. Aí a janela fica aberta. Eu vou abrir aquela outra ali. Tá vendo? Mas mesmo assim, gente. É uma quintura insuportável. E fica só as duas pequenininhas dali por conta dos meninos, né? Pra ele não cair embaixo. Então a gente não abre essa daqui. Só abre as pequenininhas. Que também não tem como eles passarem por essas brechas, né? Que eles nem sobem aí, na verdade. Aí eu vou dar um grau aqui nessa sala, ó. Que tá tudo bagunçado. E aqui, gente, ó. Tenho que limpar essa bagunça aqui. A do churrasco, né? Ficou aqui uma bagunça. Aí eu vou varrer isso aqui. E vou lavar essa calçada. Vai ter que lavar. Porque tá... Tem que ter jolo quebrado ali, ó. Tem que lavar tudo. Tá vendo? Aí eu vou varrer essa casa também. Falta só varrer a casa agora. Pronto. A mesa só tá com a grade do fogão, né? Suja. Aí o pano de prato. Que eu vou usar esse pano de prato pra limpar. Que eu vou lavar, né? Lógico, a grade. Vou usar o pano de prato pra enxugar. Sim, gente. Aí eu vou colocar esse lixo pra fora. E só. O sol hoje tá, assim, insuportavelmente quente. A Riva Live tá aqui, né? Porque a gente tava gravando ontem. Aí deixou ela aqui. Peraí. Aí eu deixo ela aqui pra facilitar a vida. Só. Não tá bagunçado aqui. Vou mostrar pra vocês o sol. Tá bem bonito assim, sabe? Pra tá dentro da água mesmo. Na praia, gente. Não vejo a hora da roupa do menino chegar pra gente ir pra praia, sabe? Se refrescar. Pronto, gente. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações para ser notificado dos próximos vídeos que a gente postar por aqui. Me sigam lá no meu Instagram, que é Paloma Vista Menina. Compartilhem o vídeo com mais pessoas pra vir conhecer o canal. E é isso, gente. E sigam já lá no Instagram dele também, que é Vista Menina Oficial. E o que mais? Só isso. E se tiver alguém novo ou nova por aqui, que com certeza tem, né? Tá chegando bastante gente nova. Já seja muito bem-vindo ou bem-vinda pra fazer parte da nossa família. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!